Salve galera, pra quem tá em casa assistindo agora o Caça Sobrenatural, tá começando mais um vídeo, mais uma investigação cabulosa. Sandro Silva com vocês, hoje eu tô sozinho gravando um cemitério assombrado, onde eu já gravei algumas vezes e teve uma aparição cabulosa dentro desse cemitério. E aqui esse local guarda muitos mistérios, porque existem almas que vagam por esse cemitério. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tá começando mais um vídeo do Caça Sobrenatural, Sandro Silva sozinho gravando um cemitério assombrado galera. Like no vídeo, ativa o sininho, corre também pro meu segundo canal, sandrosilvac.es, se inscreva lá e acompanhe, porque lá também tem investigações inéditas. Está começando mais uma caçada sobrenatural pra vocês, do Caça Sobrenatural. Bora lá, vamos começar essa investigação dentro do cemitério assombrado, onde já teve várias aparições. Vamos lá. Pessoal, gravando um cemitério pra vocês é algo que impressiona, porque esse cemitério não é um simples cemitério, como se fosse qualquer cemitério. Aqui acontecem manifestações sobrenaturais e a gente já flagrou aqui uma vez assombrações, pessoal. Então, é muito interessante gravar esse cemitério, porque aqui acontecem aparições reais, gente. Então, eu vim sozinho hoje gravar pra vocês, merecido o like no vídeo, beleza? Eu vou andar um pouquinho aqui com vocês, na luz, né? Depois a gente vai fazer visão noturna também. Ó, já deixei meus equipamentos aqui, tá? Como eu tô sozinho, é ruim de eu tá carregando, tá? Tem alguns túmulos antigos. Ó, tem até aqui, ó, uma cruz aqui, ó. Deixa eu ver se... De 1944. 1944, gente, a cruz. Mas tem túmulos aqui na Terra, então isso quer dizer o quê? Que é muito antigo, né? Antigamente não existia lei pra quem... Era tudo enterrado na Terra mesmo, né? Vamos dar uma olhada aí. Eu vou dizer pra vocês que vim sozinho num cemitério é tenso. É muito, muito tenso, gente. Vocês não têm ideia. Tô gravando com as duas câmeras. Cruzeiro. Olha aqui, ó, galera. Tem um túmulo aqui. Uma gaveta aberta. Caramba. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não sei se a câmera vai pegar. Mas não tem nada. Eu acho que tinha. É um túmulo antigo. Com certeza tinha alguém que tava enterrado aqui. Se tiver algum espírito aqui no local, queira uma comunicação. E eu só estou aqui andando pelo cemitério com muito respeito. Tá bom? Aquela vez, gente, lá, ó. Lá teve gritos de uma mulher. Foi muito tenso aquela investigação. Com alguns túmulos bem, 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 bem antigos. Ó, um enterrado ali na terra também. Deixa eu botar aqui, olha aqui esse pedestal aqui. Galera, não é fácil vir em um cemitério sozinho. Digo pra vocês que eu tô todo arrepiado. Acredito que muita gente que tá em casa não teria coragem de vir em um cemitério antigo. Sozinho. Olha, escutei passos. E se eu contar pra vocês a doideira. É mais ou menos aí 11 horas da noite, tá? Eu não tenho o costume de gravar muito cedo, não. Eu venho tarde mesmo, gente. Tem que vir no horário que você... Tá andando. Tem que vir no horário que você consiga realmente... Flagrar alguma coisa, né? Essa é a intenção. Eu tô muito tenso agora porque eu tô chegando perto dos túmulos onde teve o grito da mulher. Foi mais ou menos por aqui. Ó, mais um túmulo aberto. Mais um. A mulher que gritou daquela vez... Você tá aqui ainda? Se você quiser fazer manifestações, eu tô aqui... Pra fazer uma comunicação. Com muito respeito. Eu vou passar o K2 aqui agora, galera. Pra gente ver... Se... Se... Se consegue flagrar alguma... Alguma energia nesse local, né? Todo momento eu tô ouvindo... Ouvindo passos. Cara, é por aqui, ó. É por aqui os túmulos... Da mulher que grita. A mulher que grita tá aqui? Deu um... Deu um... Deu um... Deu um... Deu um K2, gente. Eu vou tentar me posicionar que aqui tá bem ruim o terreno, gente. Um terreno... Íngreme, né? Dificulta um pouco. A mulher tá por aqui? Olha aí, ó. Tá acendendo o K2, hein, galera? Meu Deus do céu, o K2 tá explodindo. Olha isso, tá no vermelho, galera. Realmente é aqui o túmulo da mulher que grita. Deve ser um desses túmulos, gente. Estourando no vermelho. Caraca, mano. Assustador, hein? Caso pegue alguma coisa aí atrás de mim, gente... Vocês... Vocês colocam minuto e segundo, beleza? Que eu não consigo também ficar prestando atenção ali... Né? Do que tá aparecendo... De repente aqui atrás de mim, né? Então... Se aparecer alguma coisa, fala aí, beleza? Coloca aí nos comentários, né? De repente aparece... Olha, tá explodindo o K2. O terreno é ruim aqui. Tá bem baixo aqui. Olha esse túmulo. Que antigo, hein? É muito cabuloso esse cemitério, gente. Só de saber que a mulher gritou aqui, eu já fico... Tipo, com muito medo mesmo, cara. Porque é assustador, não tem nem o que dizer. Você tá num ambiente aqui que tem muitos espíritos vagando por aqui. Eles estão vagando por todo o cemitério. Então isso assusta mesmo. O K2 não para. O K2 tá explodindo. A sua alma tá precisando de ajuda. De oração. Talvez você não conseguiu... Seguir o seu caminho pra luz. O que eu tô, mano? Aquela vez eu lembro que aqui pegou... Que aqui pegou... Espectros, né? A sua alma tá precisando de ajuda. E aí eu tenho bem na minha frente aqui e você tá precisando de ajuda e eu tô te vendo pela câmera tá bem na minha frente pode ser o espírito da mulher que grita né Bom galera eu tentei passar aqui o espectro e flagrou né flagrou algumas coisas bem interessantes ali em alguns espectros deixa eu arrumar o pedestal aqui embaixo e sozinho a sensação é horrível ainda mais quando você vem num cemitério que realmente teve aparições já né teve gritos, choros e tá sozinho aqui é um desafio pra mim mas eu gosto muito porque eu tô me desafiando a cada vídeo sozinho desde aquele vídeo que eu vi a mulher na casa e acabei saindo correndo porque é uma forma de eu ir perdendo o medo também então é tudo ajuda né galera eu acho que tudo que acontece assim é pra somar então eu vejo isso como um aprendizado e eu não vim pra fazer nenhum mal pra eles nem desafiar ninguém então eu acredito assim que é um trabalho sério então isso faz com que a gente também fique um pouco mais à vontade no lugar porque eu não digo quando você vem com um pensamento ruim de fazer alguma coisa má aí com certeza você vai colher algo não muito bom e é muito da hora vir no cemitério sozinho acredito que tenha pessoas às vezes aí em casa que já já foi no cemitério sozinho ou com alguém vou voltar aqui pra cima porque eu tenho que pegar minha mochila porque eu quero usar também a visão noturna visão noturna é muito da hora pra conseguir flagrar alguma aparição é muito bom usar a visão noturna daqui uns dias eu vou estar usando em força total gente porque eu vou estar usando as três visão noturna em sequência então vai ser muito bom acho que vai agregar bastante as investigações do canal e se vocês estiverem vendo alguma coisa aí marca minuto e segundo é muito importante pra gente somar demais na investigação beleza? vamos lá pra visão noturna ver se a gente capta alguma coisa espectro como de sempre pegou vários espectros mas vamos ver na visão noturna como que fica a investigação bora lá bom galera eu tô gravando vou deixar essa câmera aqui gravando tá? essa câmera vai ficar gravando e eu vou descer com a visão noturna e deixa eu ver se tá no modo noturno beleza gravando a visão noturna vamos lá galera vamos tentar ver se a gente flagra alguma aparição isso daí gente esse é o trabalho do investigador sobrenatural né a gente quando faz um trabalho sério é isso aí a gente pegar o equipamento o aparelho e sair em busca de filmar algo sobrenatural lembrando que eu vou acompanhando aqui pela câmera né enquanto isso a outra câmera também fica filmando pra saber se capta alguma coisa olha o tamanho desse túmulo aqui ó capela gigante hein cara que interessante tem uma tem um túmulo que eu tô vendo aqui que tá bem claro esquisito ai ai tinha um degrau aqui um escuro é complicado gente de observar vocês não tem ideia como tá iluminado aquele túmulo ali na frente nossa eu tô todo arrepiado pra ver se vocês não tem ideia olha esse túmulo aqui ó de duas crianças dá pra ver que é de criança nossa tava muito iluminada lá sério galera ai quase caí aqui caramba é muito declínio nesse cemitério escutaram gente alguma coisa andou aqui na frente opa tem alguém aí ó a câmera tá lá gravando eu tô aqui com a visão noturna gente escutei vários passos bem pertinho de mim ali ó a câmera e aí e aí Amém. A gente percebe que tem bastante túmulos. Na terra. Impressionante. Um dos cemitérios assim que eu mais vi. Túmulos na terra né galera. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá. Para a câmera. Tô uma de criança no chão. Aterrado. Cara. O que é isso gente? Tô uma mulher chorando cara. Meu Deus do céu. Cara tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cara. Tô uma mulher chorando no túmulo. Eu não sei se eu consegui. Eu não sei se apareceu na imagem da câmera. Mas tinha uma mulher chorando cara. Pelo amor de Deus. É uma mulher cara. É uma mulher chorando no cemitério. Cara do céu. Meu coração tá acelerado. Que loucura. Que loucura. Acho que eu consegui flagrar gente. Acho que eu consegui flagrar alguma coisa. Pelo menos o áudio pegou. Ela tava chorando cara no túmulo. Eu não sei se apareceu alguma coisa na câmera. Cara eu não vou mais voltar lá. Nem a pau com a visão noturna gente. Cara do céu. Que que foi isso cara. Que loucura. Meu Deus do céu. Ai gente. Cara. Eu vou voltar. Eu vou voltar lá. Cara. Eu acho que eu vou com a minha câmera normal aqui com a luz. Meu Deus do céu. Cara. Tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu cara. Viva gente algum o loucura. Viva gente alguém sticks. Você não corda? Viva gente. Viva gente. Viva gente. Como é um instante? Se inscreva no canal. Eu estou em choque. Pelo amor de Deus. Tinha uma mulher chorando. É a mesma mulher daquela vez. Ela estava chorando um pouco. Eu estou cagando de medo. Como eu vou voltar? Eu não sei se eu pego todas as coisas e vou embora. Volto com os equipamentos. Pelo amor de Deus. Ela estava chorando. Ela estava chorando. Foi audível. Ela veio lá daquele canto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela pegou alguma coisa. Ela pegou alguma coisa. Só sei que ela parou de chorar. Da hora que eu corri. Eu não vi mais nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Era mais ou menos aquele túmulo lá. Ó. No céu. Ai, ai, ai. E ao Deus do céu. Por que eu fiz sozinho. eu tô com o LED explodindo aqui tô com o LED explodindo cara da luz porque se essa manhã pareceu chorar eu vou ó a dor e pelo amor de Deus cara o que que você tá chorando você não conseguiu ir pra luz gente é mais ou menos aqui é mais ou menos aqui ó que ela tava chorando olha vinha mais ou menos daqui ó mais ou menos aqui o choro começou a ficar mais forte olha é mais ou menos por aqui ó ela tava chorando galera cara tô todo arrepiado todo todo tudo arrepiado que Deus tenha peidado essa alma eu vou eu vou rezar por você eu vou rezar pela tua alma eu sei que você tá sofrendo mas eu não eu não quero ver você cara foi impressionante isso que eu falei impressionante gente cara eu não imaginava que ela ia chorar aqui ou gritar ou sei lá o que fosse cara que doideira vem sozinho aqui cara nunca mais eu venho nunca mais eu venho nesse cemitério cara juro por Deus vamos vamos sair daqui acho que a gente tá botando da sorte cara nossa cara que impressionante isso impressionante gente impressionante demais a mulher chorando cara cara eu tô todo arrepiado vocês não tem ideia gente tô todo arrepiado cara galera o que aconteceu aqui dessa mulher chorar foi impressionante mesmo assim cara eu tô cagando de medo tô cagando de medo mesmo gente isso se a visão noturna não flagrou alguma coisa ainda o cachorro com a matou do coração eu vou acender essa vela eu vou acender essa vela pra ela lá no cruzeiro eu vou acender essa vela pra ela eu vou acender essa vela pra ela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL